Gente, falando sério aqui, eu tô preocupada. O Wilson até agora não deu notícia. Será que ele tá bem? Cara, vou te falar, é melhor tu ficar preocupada mesmo, porque o trânsito é cruel, né? Ninguém respeita motociclista, brother. Entendeu? Eu mesmo, outro dia tava lá, o maluco avançou o sinal, boom, trombou, levou cinco pontos. Na carteira? Não, na testa mesmo. Vem, porra, mexer com a minha mulher, na minha garupa, minha pepecota, irmão. Virei motoqueiro fantasma, minha cara pegou fogo. Meu Deus! Ele correu, ele correu, ele correu. Meu Deus! Ai, gente, cadê o Wilson que não chega, cara? Tô toda pra andar naquela garupa com ele, entendeu? Aquele vento batendo no cabelo. Vida roca! Querida, por que a senhora não sai desse celular, hein? É? Por que não sai desse celular direto aí? O que eu tô pegando? A senhora está aqui na Geralda, que quer ver as fotos que ela postou. Na época, ela tava com macia, aquela puta velha, pra eu ver aqui tudo que ela fez, tudo que eu vou descobrir, tudo, tudo. Eu posso dar um conselho? Você faz isso não, brother. Pepecota foi me stalkear, e eu esqueci das minhas fotos antigas no pago velcro. Meu irmão, deu uma merda. Faz não, faz não. Tô com a mamãe aqui, na tecnologia. Ó. Não, que a mamãe tá até... Tô tentando ver as fotos, não tô conseguindo. Eu sou administradora do grupo. Do grupo? Administradora? É, não tô tendo a seguida que vem aqui da Geralda. Minha mãe é muito engraçada. Claro, né, mãe? O perfil da Geralda é privado. A senhora não vai ver nada mesmo. É privado. Tá fazendo tempestade e copo d'água. Se resolve isso de uma maneira simples. Pega o telefone e liga pro meu pai e pergunta... Ah, né, tô fazendo. Fazer isso agora, mãe. É, por favor. Alex, ligar para o mocinho. Ah, não tá funcionando, porque hoje é sábado, Alex não trabalha. Querido, as máquinas têm folga, porra. Não falei nada. É, alô. Meu Deus. Alô? 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 Meu Deus. Alô, alô? É um sinal. É uma dança. Alô? 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 A dança do serinho. Ai, gente, olha, sinceramente, cara, isso aqui sinal tá igual o bolo fit da Sonaira. Como? Sem cobertura. Eu não como. É da boa. Ah, pegou, pegou. Alô, mocinho. Oi, mocinho. Mocinho, olha aqui, eu estou falando contigo. Por que que você... Não desliga, não. Por que que você, em geral, determina... Mocinho? Mocinho? Eu não sei pra que compra celular novo se não consegue usar o 4G, porra. Olha que eu já usei bastante o 4G do Moacir, hein? Agora a mentirosa vai querer mentir pra mentirosa. Por favor, né, Geralda? Olha que graça. Se eu fosse você, eu esqueci essa história minha com o Moacir, viu? Porque se você insistir nisso, você vai acabar se dando mal. Você vai se arrepender, hein? Não é arrependo não, querida. A pobre só se arrepende quando lava roupa em dia de chuva. Aí arrepende, tá bom? Um acidente de moto próximo à comunidade aparentemente deixa duas pessoas feridas. Ai, meu Deus... Brother, é minha moto? É minha moto ali? É meu perpé comóvel, brother? É meu... Que isso, brother? Meu Deus, mãe! Um acidente com a moto da Marraia. Ai, meu Deus, eu fiquei viúva. Gente, eu demorei tanto pra achar o amor da minha vida, agora eu fiquei viúva, Maico. Muito cruel. Ai, meu Deus. Será que ele foi embora? Será que o Wilson morreu, Brito? Ai, mãe. Será que o Wilson morreu, meu Deus? Será que ele vai deixar um seguro de vida? Mãe, você acha mesmo que o Wilson ia ter condições de ter algum tipo de seguro? Ih, relaxa. Vem outro depois. Calma. Não, mãe, que horror. Que horror não, querida. Pelo amor de Deus, não pode você pegar as pessoas, não. Meu pepé comóvel vai em paz, que Deus te leve, na graça do Senhor. A morte vem, só tua mãe vai te cuidar. O que é isso? Meu pepé comóvel... Ela sofre, ela sofre. Eu tava pagando ali 24 vezes, sem juros, no pocheteiro as cabras. Eu tava potente pra caramba, minha moto. Pra quem que emprestou a porra da moto pra Wilson, Marrago? Eu não sei, cara. Ô, mãe, que eu fiquei viúva. Olha como é que eu tô tremendo. Calma, Bri, calma. O repórter não confirmou nenhuma morte. Disse pessoas feridas. Não, não. Mas deve ter morrido, deve ter morrido. Credo, mãe. Ainda.